Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele craque, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. E é só, rapaziada, eu sou o Victor mais uma vez, mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo e mais um episódio do nosso Rumo à Glória, iniciando na sua telinha. Hoje vamos iniciar os trabalhos aqui na WL e como vocês podem ver, o nosso time tá bem diferente. Estamos com o Gianni no ataque e também a Magire, jogando no meio campo na função da Sawa. Inclusive, neste exato momento, estamos fazendo o review das duas jogadoras. Faltam um, dois joguinhos ali pra terminar e como terminamos o nosso mata-mata, vamos pra cima na WL, vamos colocá-las pra jogar e vamos finalizar aqui os reviews e também dar início aos nossos trabalhos na WL da Ligue 1. Não temos muito o que fazer no momento, faltam poucos minutos pra chegar às 14 horas. Vamos gravar daqui a pouco o hype pra vocês, caso vier alguma coisa interessante. Vamos ver se a conexão vai tá legal, não vou nem aquecer no Rivals não. Eu tentei aqui, passei uns 10 minutos tentando achar o adversário e não achou. Então vamos ter que equipar a WL assim mesmo e se a conexão estiver ruim, NT, paciência. Vamos colocar os pezinhos no chão porque igual semana passada não vai ter. Foi uma semana muito atípico. Não é sempre que a gente vai pegar um rankingzinho, dois. Vamos lá, vamos pra cima, vamos pegar aqui a nossa entrada. Já vamos iniciar 3 dias e 14 horas. Vamos começar aqui bem adiantado. Dessa vez vamos meter dança com antecedência pra gente não ter que fazer tantos jogos num curto espaço de tempo. E como eu falei pra vocês, Majiri chegou pra dar um descanso pra Sawa. Vamos ver se ela vai conseguir fazer frente. Até o momento eu tô gostando. Joguei alguns jogos com ela já, tô gostando, tô achando legal. Não vou mostrar pra vocês pra não dar spoiler do review dela. Ah, mano, Vintão, mas o review dela já saiu no canal. Então vai lá assistir pra você ver. Ai, pai, para. Bora. Vamos pra cima dos caras. Estreia na WL é contra o Internacional. Ele vem de Cacilhão, Anton, Loftus Chicken com o KuRoyce. Bons player picks, hein? Rodri e também o KuRoyce. Bora pra cima. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Real Tango. Caramba, os player picks estão cada vez melhores, hein? Caramba, os player picks estão cada vez melhores. Caramba, os player picks estão cada vez melhores. Domingão chegou, e Domingão é dia de quê? Premiação do Squad Battles, Squad Brabos Ficamos ranking 1, ranking não, ouro 1 Pegamos aqui o Mainu, legal Será que esse Mainu aí dá pra brincar? Ah não dá não, a gente viu no começo da temporada É forragem ele Ou o segundo volante pra quem tá começando aí Talvez na nossa outra conta, ela depois vai Chute colocado Tem também xerifão da massa Deixa eu até ver aqui É rapaziada, ah não, mas 83 de interceptação pra primeiro volante não dá Ou eu posso colocar o Mainu pra fazer o segundo volante E pegar uma cálister que a gente tem E colocar pra jogar de terceiro homem Tirar o backhand do time, que o backhand não tá legal É, talvez dá pra usar lá na outra conta Aqui no Ao Vivo, a gente fez 40 vitórias do Champions Eu não tinha visto isso daqui Maravilha, vamos resgatar aqui já um packzinho de 3,85 E com o Fui da WL, dá pra gente pegar um pacote Ultimate e um 3,86 Variado de atletas Esse packzinho aqui não presta não rapaziada Só vem ouro Ouro não, bronze F hein Eu vou gravar aqui, mas se não vir nada eu não vou mostrar pra vocês não Aí a gente parte pro último pack de 3,85 lá Mega pacote Esse aqui é brabo É Mainu Erikson, 83 Duro hein Garantia Tots Máximo 90 Ué Tem animação não? F hein Aí não, boquinha de leite Enfim, bora lá Eu falei pra vocês que eu não ia abrir pacote de garantia 8,4, 8,5 Essas paradas todas nessa seleção Mas vamos abrir aqui Só pra gente decidir se vai guardar ou não Beleza? Vamos lá É Nem brilhou É o Griezmann Vem outro com ele É o Rodri Eu acho que eu já devo ter o Rodri nessa conta Não tem, eu tenho o Modrika Maravilha Aqui a gente já entendeu o que a IAzinha quer A IAzinha quer que a gente guarde packs Então os garantias do WL eu vou tentar guardar dessa vez Porque da última vez eu tentei guardar e não consegui Eu tava fazendo farm e acabei apertando nos packs sem querer Aqui o timezinho que eu tava utilizando pra fazer o objetivo Deixa eu voltar pro nosso outro elenco Load em 30 mil hein Estamos na busca Será que em 2024 conseguiremos chegar em 30k? Normalmente no meio do vídeo eu não troco essa ideia com você Mas se você puder mandar o canalzinho pra alguém aí Seria brabo Ou se você não tem ninguém pra mandar Deixa o like no vídeo Porque toda vez que você deixa o seu like O YouTube divulga o vídeo na plataforma E mais pessoas conseguem achar O YouTube entende que é um conteúdo legal Que é um conteúdo relevante E faz com que as pessoas achem com mais facilidade Na página inicial do YouTube Com a tag do EA Sports FC Valeu meus lindos Tamo junto Obrigado aí pela força de sempre É nóis demais E temos que finalizar também o review da Marjorie Nossa, como joga bola essa jogadora aqui Eu vi gente me perguntando Se ela era melhor que a Rolfo Depende muito do teu estilo de jogo Eu tô gostando muito da Marjorie Por causa do tic-tac Me fazia muita falta Esse tic-tac no meio campo Antigamente eu jogava com três caras Com tic-tac no meio E vocês não tem ideia Como era a minha gameplay nessa época Se eu tivesse jogadores Com uma finalização mais braba Há um tempo atrás Quando eu usava Meu Deus O que eu ia deitar de marreco O que eu ia fazer de ranking 3 Era brincadeira Com o tempo eu fui tirando Eles foram saindo do time E isso foi prejudicando o nosso estilo de jogo Eu tive que mudar Ficar me reinventando Mas a gente conseguiu se adaptar E ainda assim as 14 vitórias vinham E agora com a Marjorie e o Rodri Tendo o tic-tac ali É uma dinâmica completamente diferente Mas a pergunta que não quer calar A melhor que a Rolfo Devido ao tic-tac Pro meu estilo de jogo Ela tá melhor Mas em termos ofensivos Velocidade 5 de pé na ruim É muito melhor pra poder passar Pra meter gol Eu prefiro 5 de pé na ruim Do que as fintas da Marjorie Mas o tic-tac aqui Ele me pega demais Aí não tem como Aí eu fico daquele jeitão Vamos lá Eu vou aquecer aqui Vou fazer um joguinho no Rives Vou ver se eu consigo Aquecer aqui no Rivals Eu não vou mostrar a partida pra vocês E aí quando aquecer A gente volta pra WL Caso eu não consiga achar adversário Vai ter que ser na WL mesmo Rapaziada É incrível Não acha divisão elite Em dia de WL De jeito maneira As contas de clientes Tá tudo pegando fogo na WL Não tem nem jeito E olha que não tá nem tão tarde Bora lá Arsenal Ali show Vamos ter que aquecer aqui mesmo Vamos lá Tomar que a conexão Esteja pelo menos decente E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Goal of Dutch. Nossa, achei que estava impedido. Vamos lá. Cornelio CRVG. Vamos lá. 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 O Tote ou Tote ou Tote ou Tote não vinha nem com Reza Braba. Mas quando não tá em nenhum evento. Nossa Senhora. Eu acho que ela é a forragem que a gente mais tirou. Eu acho que no próximo FIFA eu vou fazer uma contagem de forragem. Eu quero saber qual vai ser a forragem que a gente mais vai tirar. Olhando por cima rapaziada quem que vocês acham que vocês mais tiraram. Deixe aqui nos comentários. Eu acho que vai ficar entre Rubem Dias Bernardo Silva e Oberdof. Essa daí são as forragens que eu mais tiro Nossa, sem sombra de dúvidas Com toda certeza Aí, ó, houve um problema Ah, e a gente nem jogou ainda, rapaziada Eu não quero ver nem dentro do game como é que vai tá Esse daqui tá dando já tem um tempo já Eu achei que tinha dado uma parada Ah não, tem que mandar em DM Antes de abrir os packs Vamos lá Feito aqui os 10.83 E pra quem viu o hype No dia que saiu o 10.83 Viu que tinha letrinhas pequenas Nas especificações dessa minha conta aqui Porque eu abri todos os packs E todos vieram 85 na capa Ou seja, as letrinhas pequenas diziam Que era proibido vir 85 mais Vamos ver se hoje Vem alguma coisa diferente aí Pelo menos alguns andadores Pra ajudar a gente a estruturar nosso clube Pra fazer uns DMZs mais pra frente Um Sérgio Busquets Ó, boa Maravilha Aqui foi coisa linda, hein Uh, legal O Neyney esse ano ele Amou a gente de uma maneira Sensacional Que coisa linda esse Neyney aqui Vem negociar Vem também várias vezes Eu vou até dar quick sell nesse Ben Yedder aqui De oferenda pra Iezinha Pra ela liberar o azul pra nós Bora Vai Iezinha Vou abrir até o da direita aqui Não vai, ela não vai liberar o azul De jeito nenhum Zagueiro inglês É o Stones 8-5 É, foi só o primeiro Só que Tava GG Não adiantou muita gente dar oferenda não Último 10-8-3 mais Ah Casemarra Vixe Veio brabo, não foi? Cês viram que veio? Bull É Artel Esse aí é novo Ele veio hoje É Todds Plus Tic Taca Pombos sem asas E incansável MC ofensivo Homem Tem apenas 60 de Nossa, esse pack foi bom, hein 8-7 8-9 9-1 Coisa linda Nossa, mas 77 de Friedes Artel Aí Não tem jeito não Aí, infelizmente Não vai ter como a gente Ter uma conversa não É forragem Partiu Gameplay Hadats FC Bora lá Seja o que Deus quiser, hein Só vamos Nossa Que girada, hein Haaland Entendi Foi nada Devemos Tevemos Devemos 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 A Devemos Vamos lá. Vamos lá. Temenda no primeiro tempo, início do segundo tempo, martelando, 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 não sai gol de jeito nenhum. Quando sai o primeiro, segundo e o terceiro, vai que é uma beleza. E eu achando que esse jogo aqui ia ser bem tranquilo, porque o último jogo que a gente jogou estava com a dificuldade dinâmica muito a favor do adversário. Normalmente, quando o jogo entrega para o adversário um jogo, no próximo vai ser mais tranquilo para você. Dessa vez aqui, olha, não foi assim não. Ferraro FC. Nossa. O cara tirou o Haricane, rapaziada. Meu Deus do céu. Fica, Geni. Valeu, valeu. O cara tirou o Haricane, rapaziada. O cara tirou o Haricane, rapaziada. O cara tirou o Haricane. O cara tirou o Arxane. Laelie FC Nossa O Krug, Schmeichel e Vidit O trio do O trio da maldade Ah, é não Não é o trio da maldade Não, rapaziada É o trio do amor Ai pai, para Brigadinho, viu meu lindo Nossa, Bernardo Desossado, obrigado Bernardo, na verdade, tamo junto E depois desses joguinhos Conseguimos chegar aqui em vença 45, já venceu 46 Apitou lá o objetivo, mas a gente Não viu, vamos resgatar aqui É um pacote ultimate e também tem Os jogos diários Vamos abrir, eu não vou mostrar todos pra vocês Porque pode ser que venha coisa ruim Mas eu vou estar gravando E se vier alguma coisa Eu mostro no vídeo pra vocês 2 8 Mais Brasil MC É o Bruno Guima Ou Joeliton Bruno Guima É o PEC 81 Ele nunca decepciona Só que é repetido F Eu vou dar de oferenda pra EA Porque eu não estou muito afim de reciclar agora não A gente tem que terminar os 10 primeiros jogos Partiu aqui pro pacote ultimate Vamos ver o que que vem Não brilhou É alemão Nossa, é 8-4 Mais e vem o que? 8-4 Você queria mais o que, mano? Não, Vitão Aí não Nossa, esse pacote ultimate aqui Ele deveria ser extinto do jogo Ele é o pior PEC que tem É impossível você encontrar um PEC pior do que esse Tente achar um PEC pior do que o PEC ultimate E fale miseravelmente Vasco da Lama Vasco da Lama Número 4 Lama Loja Então Lama Tudoально Lama Tudo bem Londra Kyle Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vasco of Gama. Vamos lá. Nossa, quase erra, hein, Haaland. Meu amigo. Se não fosse aos 45, ele isolar essa bola. Aqui foi o puro bug dos 45. Que golaço, Haalandinho. Aí você resolveu, papai. Vamos. Caraca. Ai, que dificuldade, rapaziada. Aqui, rapaziada, eu não entendi o que esse cara quis fazer, não. Um monte de azul na frente dele. Ele teve a oportunidade de correr pra trás. Tentar achar uma melhor oportunidade pra dar esse passe aqui com o Conatê. Porque ele não tem um passe muito bom assim. A possibilidade que ele tinha mais segura era tentar jogar no goleiro e estourar essa bola pra frente, estourar pra alguma lateral. Até aqui, ó. Pra esse cara aqui, esse Palácios, era perigoso ele dar esse passe porque ele tava de costas e dar um passe de esquerda aqui não seria tão legal. Ele tentou ir pra trás e é aqui que o pau quebrou. Porque ele tentou dar o passe de lado e a Marjorie foi monstra. Ela tava de lado pra jogada, ó. E ela botou o pé na bola. Obviamente que ela tava bem perto da jogada. No primeiro momento ali, eu não queria ter dado o passe aonde foi. Olha o Haaland ali dando... Olha lá. Que que o Haaland tá dando... Oxi, Haaland. Que que é isso, rapaz? Enfim. Deu o passe aqui. Nossa, ela jogou muito aqui. Jogou muito. Tirei aqui da marcação, ó. Puxei pra tirar da marcação. Tapa no Haaland. O autoblock dele não conseguiu esticar a perna aqui, ó. Graças a Deus, Pai C, recebo porque o jogo inteiro ele tava me arrebentando. Tava muito difícil passar dele dando passe. E aqui eu pensei... Será que eu domino e bato? Será que eu driblo o goleiro? Ah, tá no final do jogo. Toma. Aí só deu um tapa no botão. E ele deu um tapinho, ó. Fazer a bola... Kicar. Nossa, foi bonito esse lance, hein? Será que que faz isso aqui, rapaz? Rapaziada, será que é o Firula? Ele tem Firula? Ou deve ser algum tipo de finalização que ele tem aí, bugada? Porque esse boneco, 10 milhões de coins... Eu dei só um tapinho no botão só. Não fiz nada mais. Apertei R2, sei lá, alguma coisa. Ele deu um tapa. Bola quicou e enganou o goleiro. Foi lindo, hein? Foi bonito. Isso aqui me lembrou um gol do Soares que ele fez de calcanhar. Ele deu um calcanhar, fez a bola que cai e encubiu o goleiro. Foi coisa linda, hein? Top demais. Mas 9 barra 1 nos 10 primeiros jogos. Igualamos o que a gente fez na WL passada. Os 10 primeiros jogos foram 9 barra 1. Esse aqui a gente poderia ter feito 10 barra 0 mais uma vez. É o 9 barra 1 que é meio duro engolir. Porque a gente jogou bem até. E aquele jogo que a gente perdeu daria para ter buscado. Mas no último lance ali, a Marjorie tocou errado. Vamos para cima e ficamos mais próximo do ranking 4, que é o mais importante. Precisamos ganhar 5 de 10. Está top, para cima. Voltando aqui depois de um bom tempo. A Iazinha finalmente trouxe para nós o Demi Ed Icon. Uma pena só, que ele veio 8, 8 mais. E ainda tem os Coringas. Eu falei para vocês que se saísse, eu ia trazer esse vídeo aqui ainda. Então, bora lá. Estou com esse Rodri aqui repetido, que a gente tirou no Player Pick 8, 4 mais. Que a Iazinha soltou também, dentro do hype de hoje, segunda-feira. Vamos lá. Vamos fazer esse Demi Ed Icon aqui, para a gente finalizar esse vídeo. Elenco 8, 8 feito. Mandando alguns 8, 9. 8, 8, 8, 5. Mandando a duplicada do Rodri também. Elenco 87 feito. Brabo. Vamos mandar. Dá para fazer duas vezes. Mas vamos fazer só uma, só para ver como é que está. Para ver se está bom, para ver se está bugado. Bora lá. Escolha 1 de 3. Coringas. Tote. Cracks do futuro. AU? O que é esse AU ali? Oxi. Está bom. Está apertado. Esses caras aqui estão vindo para todo mundo. Todo mundo que eu estou vendo abrindo isso aqui, está vendo essa rapaziada. Eu vou pegar o Petit. Ele tem o Guaxinim. E também vai que vem alguma evolução para ele no futuro. Vou deixar ele no clube. Maravilha. Então está finalizado, rapaziada. GGzada demais. Vou até desfavoritar ali depois. Vamos finalizar aqui o nosso episódio. Fizemos 10 jogos da WL. 9 barra 1. Como eu falei para vocês, daria para a gente ter feito 10 barra 0. Mas infelizmente não deu para a gente ultrapassar o nosso ranking nos 10 primeiros jogos. Nesse Esportes FC eu ainda não consegui fazer 10 vitórias nos 10 primeiros jogos. Sempre acontece alguma coisa. Sempre uma bugada. Sempre um DC. Sempre alguma coisa ali que atrapalha a gente. E dessa vez foi um handicap absurdo que não conseguimos reverter o resultado. Mesmo a gente tentando bastante. Fiz o meu máximo e não deu. E bora para cima. Partiu para mais uma parte da WL. Próximo episódio. Com toda certeza já vai ter a nossa premiação aí. Eu espero conseguir tirar alguma coisa legal. No mínimo fazer um ranking maneiro para a gente subir lá nos objetivos e pegar as premiações. Que são bem boas. Acho que tem 4, 8, 7, 10, 35. E guardar os packs para uma liga legal. Acredito que nessa liga aqui eu só vou abrir os garantias. Só os player picks e o garantia da Ligue 1 caso a gente consiga pegar as 14 vitórias para cima. Vamos ficando por aqui com mais episódio. Deixa o like aqui embaixo se tu curtiu esse vídeo. Dá aquela força, aquela moral para o Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Para mais pessoas conhecerem o nosso canal e assim a gente crescer. Se inscreve se tu é novo para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal para você curtir. Tática personalizada, a PEC Open e o Play Review. Dentre muitos outros conteúdos sobre eSports FC. E é isso. Estamos gentis demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E eu fui! E eu fui!